Fala aí galera, eu sou o Hugo Cochamborger da Rosa e esse é o seu canal Doutor Fonocaptor, o Stalker do Vinil. Hoje o assunto é Trini Lopes. Trini Lopes nasceu Trinidad Lopes III em Dallas, estado do Texas, no dia 15 de maio de 1937. Trini foi cantor e ator. Aos 12 anos, ganhou uma guitarra de seu pai com quem aprendeu a tocar. Aos 15 anos, formou sua primeira banda e tocava em uma boate chamada Cipango. Em 1958, seu grupo The Big Beats assinou com a Columbia Records. Após gravar com o produtor de Buddy Holly, Norman Petty, uma série de singles sem sucesso, o Trini resolveu montar uma outra banda em 1962 e no mesmo ano, Frank Sinatra assistiu a uma de suas apresentações e o levou para a gravadora Reprise Records, a reprise, né? O álbum de estreia de Trini Lopes na reprise Records foi em 1963, intitulado Trini Lopes at PJs. E continha uma versão de If I Had A Hammer, música de Pete Seagert e Lee Hayes. A música acabou alcançando o primeiro lugar em nada menos do que 36 países diferentes, ganhando um disco de ouro. Posteriormente, Trini Lopes estouraria ainda com inúmeros sucessos como La Bamba, Lemon Free, Corazón de Melon, entre outros. Trini participou também de filmes como Os Doze Condenados, The Dirty Dozen, em companhia de Lee Marvin e Terry Savalas, entre outros. Ao todo, Lopes marcou 13 singles diferentes que fizeram sucesso nas paradas até 1968. A partir de 1970, reduziu o ritmo e passou a gravar esporadicamente. Na década seguinte, fez algumas apresentações em Las Vegas. Entre algumas curiosidades sobre o cantor e guitarrista texano, consta a gravação de Satisfaction dos Rolling Stones, que fez parte do lado B de um raro single chamado Chalabumbum Ya, de 1975, ainda inédito em CD. Lopes também ganhou diversos prêmios, entre eles o de Lenda Viva, no ano de 2007. O cantor e guitarrista Trini Lopes infelizmente morreu vítima de complicações da Covid-19 aos 83 anos. Mais uma vítima dessa triste pandemia entre os grandes nomes do meio artístico. É de se lamentar. Um documentário chamado My Name is Lopes tinha acabado de ser concluído sobre a vida de Trini. Documentário esse dos cineastas P. David Eberson e Todd Hughes. Os cineastas tinham acabado de mostrar uma parte do filme a Lopes ainda na semana passada, galera. E os diretores esperam estrear esse filme, então, no ano de 2021. E uma coisa interessante, o Lopes gravou a minha versão favorita de Perfidia, que faz parte desse álbum, The Lating Album, que é um disco fantástico que resume bastante os grandes sucessos, pelo menos a maioria dos principais sucessos do Trini Lopes. Falta alguma coisa, como o próprio If I Hanna Hanna e tal. Mas aqui nós temos muitas das principais páginas musicais gravadas pelo cantor. Disco esse que foi recordista em vendagens aqui no Brasil, inclusive alcançando o disco de ouro. Tem Perfidia, Besame Mucho, Angelito, La Malagueña, Adelita, Piel Canela, Cucurrucucu, Paloma, Quizás, 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 El Reloj, Chamaca e Quando Calienta El Sol. Lançamento da Reprise Records. E finalizando o vídeo de hoje, a gente quer mandar um super beijo para a dona Sônia Presley, que faz parte do Gangue Elvis Presley, presidente do fã-clube mais antigo do Elvis, ou pelo menos um dos fã-clubes mais antigos do Elvis, fundado dia 8 de janeiro de 1962, no bairro do Papicu, em Fortaleza, Ceará. Também parabenizando aí o tiozão do Vinil, né, pela marca alcançada de um milhão de views. Um beijo para a Ninha Neves, do canal Ninha Neves, e aquele abraço aí, um super alô para o amigo Wes Wax, do canal Wes Wax. É isso, a gente finaliza dessa forma o vídeo de hoje, com essa nota triste da lamentável perda de Trini Lopes, mais um dos grandes ídolos que perdeu a batalha contra o Covid. Grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau!